Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez aqui fazendo uma gravação, né? A gente tá fazendo aqui uma reforma aqui na casa, tá um pouco bagunçada, né? Olha aqui, o pastor tá pintando aqui, a cor dela aqui é essa aqui, ó A cor dela é essa aqui, ó, tá quase morta a cor, né? Tá quase morta E essa cor que tá pintando agora, a cor bonita, né? Essa cor aqui Olha aqui Vou mostrar pra vocês aqui Acho que eu não gravei aqui pra vocês, né, meus amigos? Aqui o quarto tá meio bagunçado aqui Aqui também vai ser pintado, né, ó A cor tá meio A cor tá meio Feinha, né? Aqui, ó, tudo Aqui vai ser pintado tudo, ó Aqui tá uma bagunça danada aqui Ó Tirei o guarda-roupa, afastei o guarda-roupa aqui um pouco, né? Aqui, ó Afastei o guarda-roupa aqui da parede, né? Falei como é que tá aqui a bagunça aqui E aí, a gente tá fazendo Aqui é um quarto, né? Aqui é um quarto, ó Aqui é um quarto Aqui é uma sala, né, ó Aqui é uma sala Aqui Aqui é outro banheiro, né, mano? Aqui é um banheiro Banheiro Aqui é um quarto, dois quartos Aqui é a sala Aqui é outro banheiro, né? Aqui é outro banheiro Aqui, ó Aqui é outro banheiro Aqui é outro quarto, ó Aqui tá um pouquinho bagunçado aqui Aqui é outro quarto Né? Aqui tem três quartos, né? Faz pintado aqui Aqui é a cozinha, né? A cozinha já tá A cozinha já tá aqui, ó Olha a cor aqui, ó Aqui, ó Aqui já Aí Aqui é a cozinha, né? Olha a cor aqui, ó Tá pintando, né? A cor bonita, né? A cor azul Deixa lá Descredita Olha aqui, ó Olha aí Aí Então Então, tá aí, meus amigos, ó Mostrando pra vocês aqui a cozinha, né? Aqui a A área aqui do Que é outra área, né? Onde eu vendo meus peixinhos, né? Ali é onde eu coloco o carro, né? Que é um É uma Uma sala, né? De Visita, né? Ali é onde eu coloco o meu carro Olha aqui Então, a gente tá fazendo uma reforma Ela tá meio bagunçada aqui, mas Mas vai ficar boa Vai ficar boa E A Cor bonita, né? A cor aqui é bonita Então, tá aí, meus amigos Se você gostou desse pequeno vídeo Se inscreva aí no canal Deixa teu like, teu comentário, beleza? Tá um pouco bagunçado aqui, mas Mas é só uns trens Só o As coisas que a gente fastou, né? Aí As coisas que a gente fastou Eu Eu tô gostando dessa cor Essa cor é bonita, né? A parte tá pintando aqui E essa cor eu gostei Essa cor azulzão Lindo, né? Bonito Porque a cor Da parede é essa aqui, ó Que vocês tão vendo É um azul Meio Fraco, né? Um azul Fraco E aí Tá assinando essa cor aqui Então, tá aí, meus amigos Se inscreva no canal Deixa teu like Teu comentário Tá bom? O que é que você Acha, né? Dessa reforma A gente tá reformando aqui a casa Né? Então, tá aí Fiquem todos com Deus Deus abençoe vocês aí do Canal Qual desse vlogs Deus abençoe cada um de vocês, né? Então, a casa aqui é muito grande, viu? A casa aqui é três quartos Sala muito grande Cozinha muito grande Né? Então, tá aqui, meus amigos Então, fiquem todos com Deus Um abraço